Quando eu morrer E aí é que vocês vão ter que tomar um trago forte por mim Porque eu vou estar com a gola mais seca do que pra calhar o em porta de venda O meu inteiro que mostra que eu defunto é um gaúcho que amava a tradição Um piquete de campeiros bem na frente e um cavalo de cabresto no caixão E pra que eu seja ainda no final, visto pela prenda e adorado Não cubra o meu corpo nem com flores e deixe o meu caixão esgancarar E é nessa horita mesmo que as malvadas das prendas vão suspirar Desesperadamente pelo homem mais lindo do mundo que sou eu Virei de bota-se de lanço no pescoço E com baixa-se em manga de camisa Meu chapéu sobre o peito para velhos Porque um defunto de luxo não precisa Não bote muito enfeite no meu túmulo E tape só com terra o meu caixão E dos versos que eu fizer dentro da cova Hão de brotar muitas flores pelo chão E dos versos que eu fizer dentro da cova Hão de brotar muitas flores pelo chão Pois houve um tempo em que a folha era a arma respeitada Pois assim era chamada a espada do brigadiano E nas pendengas do pago quando a enviada se atracava Muitas vezes ela cantava no lombo de algum paisano E ele era desse tempo Cabo velho e veterano Curtiu muito o desengano como praça da milícia Mas teve um dom já de berço Mostrando desde menino Que Deus lhe dera um destino Nasceu para ser polícia Pequenito ele já brincava nas guardas da molecada Fez uma farda inventada com uns tracos velhos de brilho Duma tala de coqueiro fez sua primeira espada E organizou com agorizado uma brigada mirim Quando fez 18 anos foi cumprir a sua sina Entrou para a guarda assassina como era então chamada E que o orgulho sentiu quando alcançou que sonhara No dia que lhe entregaram uma farda desbotada E como era bom e honesto vivia um pouco judiado E andava sempre apertado com o magro soldo de então Sonhava às vezes sorrindo apenas por puro afeto Pois jamais analfabeto chegaria capitão E um dia juntou os tracos com uma moça brasileira Gaúcha bem verdadeira, mulher pobre, honesta e boa Que sofreu resignada daquele tempo a malícia Quando a mulher de polícia era chamada de atoa Mas enfrentaram o destino unidos num amor profundo E peleando com o mundo foram passando os anos Eram bons, eram benquistos entre vizinhos e amigos E tinham poucos inimigos apesar de brigadianos E já estavam quase aos 40 Quando Deus lhes deu um filho Trazendo um novo brilho para o lar entristecido Mas o velho brigadiano era um exemplo de bom Pois Deus lhe deram o dom de ser bom pai e bom marido E foi num dia em que o filho estava cumprindo anos Os pais garbosos, ufanos, estavam com a alma em festa Juntaram os restos de trocos do soldo que mal cabia Para fazer nesse dia uma festinha modesta E quando a mãe fez o bolo com uma velhinha enfeitado O gurisito encantado dava pulos na cozinha É o bolo de aniversário, dizia a mãe com carinho E os olhos do gurizinho brilhavam mais que a velhinha E o cabo velho sorrindo se tocou-la para a venda Fora buscar a encomenda meia dúzia de gasosa E recebendo um abraço o brigadiano faceiro Com o amigo o bolicheiro ficou tirando uma prosa E foi quando entrou no bolicho o mulato carniceiro Era um tipo muito xincheiro e já vinha embriagado Não gostava de polícia e ao ver ali o brigadiano Foi logo puxando o pano para um encrenca com o soldado Pegou num copo de canha e disse Bebe milico que o cabo velho chomico que não queria pendenga Foi saindo de mansinho se lembrando do menino Mas o mulato assassino foi sacando da xerenga E foi tudo tão de repente que nem se explica o sentido O bandido enfurecido com um louco desalmado Sem que mesmo o bolicheiro pudesse evitar o mal Espetou o policial que caiu ensanguentado E a noite naquele rancho onde haveria alegria Uma mãe triste se ouvia chorando desesperada Era a sorte negra injusta que quase sempre culmina A triste e amarga sina de uma mulher de brigada E o filho ainda bobo sem compreender a razão Ao ver o pai no caixão terminando seu calvário Batendo palmas dizia inocente o pequenito Como papai tá bonito festejando o aniversário Pois ela chegou um dia no pago Muito perfumada e faceia Morena meiga trigueira mais linda do que uma flor Brenda dessas que ao vê-la Por mais taura que se seja Até a alma fraqueja e mata gente de amor E foi um Deus nos acuda A endiada se alvorotou E até um velho que a olhou de amores enlouqueceu Todo mundo andava louco e o seu amor implorava Todo mundo a disputava Todo mundo menos eu Quando ela passava catita Num meneio encantador O índio mais peleador gemia de amor contido E se ela dava-lhe um riso Aquele nunca esquecia E a todo mundo dizia Que estava de amor perdido Perdidos viviam todos Por tal encanto brejeiro E cada qual era o primeiro a querer um riso seu E às vezes por desconfiança Muito índio se atracava E todo mundo peleava Todo mundo menos eu Uma vez o patrão da estância A levou para um ranchito Mas nunca viveu solito Pois em grande romaria Gaúchos velhos e moços Não contendo seus amores Lá iam levar-lhe flores E outros mimos todo dia E enfeitavam aquele pouso Com ramos verdes plantados Como brindes disfarçados Ao novo lar que nasceu Mas em verdade queriam vê-la Cada vez mais bela E todo mundo era dela Todo mundo menos eu Um dia porém a diaba Se alçou assim de repente Ah meu Deus Aquela gente parece que enlouqueceu Muito índio se matou De tanto, tanto que amava E todo mundo chorava Todo mundo Menos eu Mas o tempo Esse tirano Que destrói até a memória Foi apagando na história Aquele caos de amor Voltou a paz no rincão O riso de novo impera E no rancho Hoje tapera Ninguém mais planta uma flor Seu vulto Não mais recordam E dela Ninguém mais cala Se alguém lembra Logo cala Mostrando que já esqueceu Pois a linda flor trigueira Que eu nunca Vira mais bela Todo mundo esqueceu dela Todo mundo Menos eu Velho arruio de arrabalde Espelho de águas calmas Onde juntavam-se as almas De tantas mães deste mundo Mulheres pretas e brancas Tagarelando Lavando Enquanto que perto Espiando Um piazito vagabundo Era eu que bem criança O sol da vida bebia E na doce sinfonia Da charla das lavadeiras Achava que a vida toda Era um lindo festival E as roupas sobre o varal As coloridas bandeiras E a mão ferida já não suporta o sabão E a mão ferida já não suporta o sabão Tagarelando as mulheres Tagarelando as mulheres Batem a roupa na madeira Plafite, plafite, outra bandeira Que subia para o céu E pela margem de grama Ficava todo franjado De alvo lençol prateado Um enorme branco véu E por entre aquela brancura A brancura de uma alma Tão meiga, pura, tão calma Imagem do bem querer Minha mãe, a lavadeira Que lavava o meu caminho Pra que eu tivesse sozinho Sempre limpo o meu viver Plafite, plafite, sobre a tábua Batendo a roupa encardida Plafite, plafite, a mão ferida Já não suporta o sabão Plafite, plafite, sobre a tábua Batendo a roupa encardida Enquanto a mágoa da vida Encardia o coração E que lindo mamãe lavava Batendo a roupa de um jeito E na inocência do peito Meu coração sempre achava Que entre todas as lavadeiras Igual a mamãe não tinha E era muito mais limpinha A roupa que ela lavava Mas um dia Não sei porquê A vida toda mudou O festival terminou Arrearam todas as bandeiras Foi salpicada de lama A brancura do lençol E da vida apagou-se o sol Sumiram-se as lavadeiras Minha mãe levou o tempo E eu segui pela existência Ouvindo sempre a cadência De um coração que dizia A vida é linda Avante Mas não te iludas Meu filho Que da alma O próprio brilho Pode encardir Alundia E eu cheguei ao pôr do sol Desiludido do mundo E com pesar mais profundo Eu ouço sem ilusão O plafete-plafete no peito Batendo a alma ferida Porque a descrença da vida Encardiu meu coração Olha ele aí Pois eu agora vou ensinar Para essa rapaziada moderna Como é que a gente arranja uma namorada Oba, oba, oba Já te assanhou mal acostumado O caos é que quando eu era moço Por sinal era um moço muito lindo E cobiçado Aí eu resolvi arranjar a mulher Que seria a minha companhia Fiz estes versos e arranjei A uxa brasileira Que já me deu cinco filhos E como eu amo E respeito as tradições da minha terra Assim estes meninos E agora se quiserem Eu dou a cópia destes versos E é só declamar onde tem a povo E eu garanto que fica assim De brigadiano atrás de vocês Pois eu tenho lá no meu pago Um ranchito de torrão Na beira de um capoeirão Onde cantam, sabia? É um recanto encantador Todo enfeitado de flor Que eu comprei e cultivei E escolhi pra me morar Mas eu sou um gaúcho solito E eu não tenho companheira Se tiver uma brasileira gaúcha Bem de verdade Que já ande aborrecida Com esta vida da cidade Se simpatiza comigo E tiver bom pensamento Que venha cá pra meu lado Que eu tenho tudo arranjado Para o nosso casamento Eu só quero que seja simples Bem sincera e carinhosa Pra ver se nós nos gostamos E se então verificamos Logo na primeira prosa Que beleza E se tudo está de jeito Já vamos daqui direito Pro altar lá da igrejinha E lá na frente da imagem Diz o padre umas bobagens Eu sou teu e tua minha E depois vamos viver Num ranchito de torrão Comendo gordo churrasco E tomando chimarrão Trabalhando no cercado Repontando nossa cidade E mudando a criação Olha o rancho tem sala grande Seis cadeiras de palhinha Uma porta que dá pra frente Outra que dá pra cozinha Nesta tem um bom fogão Nesta tem um bom fogão Uma panela Uma chaleira Um armário com prateleiro Onde tem guardado feijão Arroz Açúcar Farinha E tudo mais que se queira Tem no quarto Uma banqueta E uma cama de casal Um baú Mais um caixote Um espelho Assim grandote E um santo De pedestal E ao lado Sob um batente Pendurada Numa estaca Tem uma cola de vaca Que é pra te botar o pente Tem um colchão Bem cheinho Um travesseiro limpinho Que é pra te recostar Não é lá muito Bem sei É pouco pra oferecer Mas o que é que vamos fazer Já serve pra começar Não serve? Serve Você quer? Ela quer E agora o romantismo Depois nas noites de lua Virás comigo pra rua E sentados no terreiro Do meu braço Farás rede Do meu peito Travesseiro Terás todo o meu carinho Teu será Todo o meu beijo E sentindo o suave arpejo Da minha lira dileta Tu terás felicidade Ao sentir-te idolatrada E dormirás em balada Com os cantos Do teu poeta É isso aí, madrinho É isso aí, madrinho É isso aí, menino É isso aí, menino Dos tempos que o negro Sofria nas garras da escravidão Dança, 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 dança Dança, dança, serafina Dança, negra desgraçada E o senhor dava risada E a negra dele a dançar Dança, dança, catipuca Olha o rei e serafina Dança, 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 dança Dança, negra desgraçada E o senhor dele risada E a negra, dele a dança, 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 dança E a noitinha sentado para o descanso Na cadeira de balanço Sob a fresca da varanda O senhor chamava a negra E a austera o mandava Dança, 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 dança E a pobre escrava criança Dava indício na saranda E o senhor se divertia E ria com fúria insana Ao ver a fantoche humana No espetáculo singular Gingar o corpo, girar Fazer requebros, micagens Emílio uma, bobagens Para ver o senhor se alegrar Dança, dança, serafina E dança, negra desgraçada E o senhor dele risada E a negra, dele a dançar Às vezes, por malvadez Já possesso do seu vício Mandava então o Felício Que era o pai da serafina Tirar a roupa da filha Para atar-lhe na cintura Uma toalha suja e escura A moda de bailarina E gritava desvairado Mandando a negra dançar Dança, dança, serafina E ria que se finava E rodopeava a menina Mas o pai, o pai baixinho Chorava E uma noite E uma noite Quando a lua sumiu por trás do arvoredo Um vulto negro em segredo Saiu da escura senzala Tinha na mão um punhal Feito de ponta de lança Que levava uma criança enroladita Penetrou pelo silêncio Penetrou pelo silêncio Do arvoredo adormecido Passo firme e decidido Rumou pro fundo da horta E murmurava baixinho Com a voz entrecortada Pra ver-te assim desonrada Eu prefiro ter-te morta E ao pé de um grande carvalho Depôs a carga com jeito E como quem faz um leito Pra um anjo que vai dormir Arranjou ramos macio Sobre as dobras da raiz E suspirando feliz Chegou até a sorrir Depois, volvendo olhar Para a filha estremecida Uma lágrima sentida Deixou rolar pelo rosto É duro, mas é preciso Repetiu com voz magoada És muito mais desgraçada Sofrendo tanto desgosto E nesse instante o pensamento Do pobre escravo Felício Relembrou Edion do vício De seu malvado senhor E dentro da noite calma Aos ouvidos do escravo Equava o grado de agravo Que ele via com pavor Dança, dança, Serafina E aquela horrenda risada E a sua filha dançar Dança, dança, Serafina E o escravo estremeceu Pegou na faca e ergueu Com fúria a doida ferina E baixando o braço rude Perdendo a luz da razão Enterrou no coração Da negrinha Serafina Da negrinha Serafina Atae E a daésia 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 Esta florzinha amarela, que se chama Malmiqué, eu não acredito nela. Por quê? Mente mais do que mulher. Pois é. Essa florzinha amarela, que se chama Malmiqué, A gente fala com ela, mente mais do que mulher. A gente fala com ela, mente mais do que mulher. Malmiqué, bemmiqué, muito pouco, quase nada. Bemmiqué, malmiqué, oiga-lê-flor tão malvada. É, mas quando o fogo do amor incendeia um coração, A negativa da flor quase nunca tem razão. A flor do amor é mais forte, e não pode a flor da sorte destruir uma paixão. Eu gosto de uma chinoca, serei dela se Deus quiser. Malmiqué, bemmiqué, muito pouco, quase nada. Bemmiqué, malmiqué, oiga-lê-flor tão malvada. Pois eu perguntei, ao Malmiqué, se tu me querias bem. Ao mesmo tempo que eu perguntava assim também. E que foi que respondeu a florzinha desfolhada? Muito pouco foi pra mim. E pra mim foi quase nada. Malvada. E no entanto é bem sabido que nosso amor é imortal. E sempre tem resistido quer no bem. E quer no mal. E o Malmiqué de enciumado. Nega sempre o nosso amor. Só pra ver martirizado teu coração, minha flor. Essa florzinha amarela, que se chama Malmiqué. Eu não acredito nela. Mente mais do que mulher. Pois é. Essa florzinha amarela, que se chama Malmiqué. A gente fala com ela, mente mais do que mulher. Malmiqué, bem me quer, muito pouco, quase nada. Bem me quer, mal me quer. Oi, Galeflor, teu malvada. Eu vi. Eu vi a Nossa Senhora Descer, descer ainda agora das pontas daquele cerro. Foi milagre. Foi milagre. Pois nesse instante se ouvia Uns toques de ave-maria Nos badalos de um sincero. Meu Deus. Meu Deus, que ventura. A virgem era tão pura, Tão bonita, Tão bonita. Mas não vinha, não com luxo, Com retorvo a sindenobre. Vinha simples. Vinha simples. Vinha pobre. Toda vestida de chita. Parecia uma chinoquinha, Com o perdão do bom Jesus. Na fronte trazia a cruz, Das estrelas do cruzeiro. Desceu de manso na várzea, Cercada de pirilampos, E atravessando esses campos, Foi sumir-se no potreiro. Milagre. Milagre eu vi, E ninguém quis acreditar, Só porque eu vim contar Do jeito mesmo que a vi. Se eu mentisse, Se eu dissesse que ela estava Entre tesouros, Coberta de ricos louros, Não diriam que eu menti. Acham graça quando eu falo, Zombam de mim, eu bem sei. Há ninguém mais, Pois direi que enxerguei, Nossa Senhora. Ali, nas dobras do cerro, Daquela várzea bonita, Toda vestida de chita, Descer, descer ainda agora. Eu vi sim, tenho certeza, E que alegria me deu, Pois a mãe de Deus como eu, É simples e não tem luxo. E lhes digo com franqueza, Sem vaidade ou heresia, Dê certo como Maria, Jesus também é gaúcho. Pois então conta, Chiro. Pois num fandango lá no rancho, Do mané que é laudino, Eu me meti num buchincho, E que buchincho, menino. Mas a culpa não foi minha, Foi de um tal Pinto Mariano, Um índio véio aragano, Que tava cuidando a entrada, Uma grisela comprido, Que por ser muito atrevido, Eu mesmo, de certa feita, Já lhe deram as trompadas. Por isso ele bem sabia, Que eu era índio levado, Buchincheiro, mal domado, E que brigava também. Mal me viu ali na frente, Gritou, o rancho tá cheio, E me olhando assim, Desgueio, não entra aqui mais ninguém. Eu me piquei, Quebrei de um tapa o meu chapéu, Sob a testa, E gritei, Só quem não presta, Que se fecha de fora. Eu sou torito, Que atropela, E não é qualquer porqueira, Que me ataca na porteira, Eu entro e danço de fora. Com colho o diabo nas tripas, E o índio, mal assustado, Se abriu assim para um lado, Eu meti os encontros, E entrei. Puxei o trinta pra frente, Arrastei uma chinota, E disse o gaiteiro, Toto, juntei a China e dancei. A minha espora fez tirrim, Sobre o chão duro da sala, E as frangitas do melpala, Riscaram os queixos das velhas, Que sentada pelos cantos, Foram logo alivantando, Medrosas adivinhando, Que não tardava a pena. E eu juntava a prenda assim, Peneirando uma brancheira, Dessas que levanta a pura, Quando não põe o chão. De repente, Enredo a espora, A chinoca se atrapalha, Eu rasguei-lhe a barra da saia, E da sangrilho, Garrão. Houve um murmúrio, Na sala, A endiada se alvorotou, A China choramingou, E as rei a bater no guiso. E eu gritei, O sangue estanca, Não foi nada, Não faz manha, Você bota a teia de aranha, E da saia, Eu pago prejuízo. E puxando da guaiaca, Fui também me arrecostando, Porque a endiada me marcando, Parecia a camotinha. Numa destra, O tal Mariano deu em grito, É desaforo! E já foi aquele estouro, E se enviaram contra mim. Puxei do trinta ligeiro, Dei um tiro no lampeão, Deixei a sala no escuro, E foi aquela confusão. Arranquei do meu facão, Para garantir a toerada, E fui picoteando na frente, Procurando uma escapada. E eu sentia na cruzada, Que pisava em gente morta. E era a faca, E era a bala, E era só a moça chorando, E era só a véia gritando, Meu Deus, Eu não acho a porta! E de repente, Eu me encontrei na frente, De uma janela, Saltei na rua por ela, E me fui ao fundo da hora. E pra lhe encurtar o caos, Foi tão brabo essa peleia, Foi tão feia, Mas tão feia, Que até periga contar. Pois quando vieram os milicos, Segundo depois contaram, Pra prender nada, Encontraram, Só defunto. Parceiro me deu uma canha, Forte, pura, sem mistura, Dessas que queimam a garganta, Tenho tanta mágoa, Tanta ardendo dentro do peito, Que lhe digo não por graça, O fogo dessa cachaça, Já não me faz mais efeito, Já não me faz mais efeito. Sinceridade, Sou um índio macho, Sou um índio macho, De fato, Nunca o tinha fraquejado, Mas por causa dessa China, Que me bolhou de atraição, Eu sinto que tô no chão, Vencido amigo e quebrado, Eu devia de a ter matado, Devia, porém não quis, Está certo, Estou infeliz, Mas não tenho na consciência, Um crime a me torturar, Sou um guasca de muito bril, E guardo por meu direito, Que por China sem respeito, Não vale a pena matar, Não vale amigo, Não vale, Mas vou tomar outro golo, Outra dose de consolo, Lá fresca que é dura a vida, Quando a sorte se atravessa, Mas chinó que é igual a essa, Não pode, Não pode haver, Lindaça como uma rosa, Pura, fresca, carinhosa, Que lhe digo quando eu penso, Xumico não me convenço, Que isso fosse acontecer, Pois desde aquela manhã, Que é no rancho, Ela acordou, Tudo ali se transformou, Numa alegria sem par, Haviam flores e risos, Cantorias, Algazarras, Passarinhos e cigarras, E nós, E nós a se amar, De tarde, Quando eu voltava, Cansado da duralida, A China, A China prenda querida, Me aguardava na porteira, E me abraçava, E eu beijava aquela boca corada, A China, A China malvada, Porque te fostes matreira, Mas vou tomar outro golo, Outra dose de consolo, Foi ontem, Foi ontem, Quando eu voltava, De uma tropeada comprida, Ao chegar, Que puxa vida, Que golpe duro levei, Estava tudo, Num silêncio, Tristonho, Grave, Pesado, E o meu rancho, Uma tapera, Pois a China, Com outro cuera, Tinha amigo, Se cambiado, Eu devia, De a ter matado, Devia, Porém não quis, Está certo, Estou infeliz, Mas não tenho, Na consciência, Um crime a me torturar, Sou um guasca, De muito bril, E guardo, Por meu direito, Que por China, Sem respeito, Não vale a pena matar, Não vale, amigo, Não vale, Mas me bote mais cachaça, Eu quero, Quero beber, Por uma China daquelas, Só vale a pena morrer.